Olá pessoal, neste domingo 8 de janeiro de 2023, a principal notícia que tivemos hoje, que vocês devem ter acompanhado, foi a invasão da esplanada dos ministérios, a invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Senado, por parte dos terroristas bolsonaristas que fizeram todo o escasseio. A grande questão é que já sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer e exatamente por isso era preciso uma segurança máxima nesse sentido e que não houve o suficiente, pelo contrário, houve claramente a liniência do governo do Distrito Federal, da PM do Distrito Federal, a princípio, depois eles começaram a agir, depois que viram que a coisa podia pesar para eles, mas o que é que nós temos? Se tem, por exemplo, a PM no início praticamente escoltando os terroristas, escoltando para fazer o que eles fizeram, temos cena da PM protegendo esses bolsonaristas rumo ao Palácio do Planalto, tem aí vídeos e imagens de PM tirando foto, manifestando tirando foto com a PM, coisa desse tipo aí. Então, o que é que a gente teve? Nós tivemos o que? Um aparato do Estado, a princípio, protegendo atos terroristas. E as pessoas responsáveis, os chefes imediatos responsáveis, devem ser punidos pela liniência, pela conveniência com a situação. Mas antes da gente continuar, peço a você que dê um like, que se inscreva, que ative o sininho para receber nossas novidades, ok? E vamos então continuar com essas notícias sobre esse domingo de hoje, que foi uma situação bastante crítica. No momento, a coisa já está sob controle, mas foi uma situação bastante tensa, tanto que isso se tornou notícia internacional e internacionalmente. Inclusive, o governo brasileiro recebeu apoio de vários países, inclusive dos Estados Unidos, denunciando, criticando toda a ação terrorista que aconteceu e punição para os culpados. Então, o que é que a gente estava colocando? A primeira coisa, durante toda a semana, nós temos aí, por exemplo, vídeos, imagens nas redes sociais, nas várias redes sociais, TikTok, Facebook, tudo, vários vídeos aí e mensagens desses bolsonaristas articulando a ida para Brasília, neste domingo, para que mesmo? Para invadir e para tomar o poder. Esse é o objetivo central, como eles têm desde o momento que perderam as eleições, que o Jair Bolsonaro perdeu as eleições. Então, os manifestantes que continuam ainda na frente dos quartéis, até protegidos ainda pelos quartéis, esses manifestantes não têm nada de pacífico, continuam dizendo aqui e temos aí a prova cabal, a prova concreta. ameaçaram a democracia e eles queriam exatamente o quê? Exatamente criar uma situação de caos para gerar uma GLO, para uma possível tomada de poder por parte dos militares aí e para ter de volta o Bolsonaro no poder. Essa é a questão. Então, foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito, um atentado contra a democracia e as pessoas, os terroristas responsáveis, aqueles que financiam, inclusive, precisam ser punidos urgentemente. Finalmente, depois dessas ações terroristas de hoje, pelo menos até o momento, mais de 170 pessoas foram presas e esse número deve aumentar. Presas porque atentaram contra o Estado de Direito, atentaram contra o patrimônio público, depredaram o patrimônio público, eles entraram no Supremo Tribunal Federal, arrancaram cadeiras, depredaram tudo. O Supremo Tribunal Federal, praticamente, o prédio do Supremo Tribunal Federal precisa ser, praticamente, reconstruído internamente. Então, foi o que fizeram. Da mesma forma, invadiram a parte do Congresso Nacional, entraram lá no Parlamento, arrancaram também carteiras, destruíram obras de arte, destruíram obras de arte e, como fizeram também no Senado, e também queriam chegar à parte, às salas, às salas, inclusive, da Presidência da República, mas chegaram, inclusive, a invadir gabinetes dos deputados e fizeram o maior escassel. Então, nós temos aí uma ação organizada, não é uma coisa que foi feita espontaneamente, como as pessoas, hoje vamos para Brasília e vamos lá invadir o Congresso Nacional, o Supremo, o Senado. Não foi, não é, não se trata de uma ação espontânea, é uma ação orquestrada por empresários, por pessoas de extrema direita, por terroristas de extrema direita. Então, os financiadores precisam ser identificados e punidos severamente na forma da lei. Algumas notícias aqui, inclusive, demonstram o grau de preocupação com a situação. Por exemplo, o governo Biden declara apoio ao presidente Lula na luta contra os terroristas bolsonaristas. Eles condenam ataques à Presidência, ao Congresso e ao Tribunal Federal. Hoje, disse Antônio Brink, secretário de Estado dos Estados Unidos, o presidente Lula decretou a intervenção no Distrito Federal, especificamente na parte de segurança, se ventilou até a ideia da intervenção no Distrito Federal de forma geral, dada a alineência, a conveniência do governo do Distrito Federal, mas, por questão de urgência, o presidente Lula decretou a intervenção na parte da segurança. Ele também promete punir financiadores do terrorismo em Brasília. Como interventor, foi nomeado o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, responsável agora pela segurança. A AGU, ela pede a prisão de Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça, responsável por vários absurdos que foram cometidos, inclusive, nos dias das eleições. Aquela história da Polícia Rodoviária Federal, aquela história do diretor da Polícia Rodoviária Federal, que seguraram os ônibus para impedir que os eleitores de Lula fossem faltar. E, então, o Anderson Torres, quando terminou o mandato dele no Ministério da Justiça, quando foi exonerado, saiu, ele foi chamado por quem? Pelo Ibanez, o governo do Distrito Federal, para ser o secretário de Segurança do DF. E ele facilitou a ação de terroristas bolsonaristas. Então, a AGU pede, a Advocacia Geral da União pede a prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF, que facilitou a ação de terroristas bolsonaristas. O ex-ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, permitiu a destruição da Praça dos Três Poderes por terroristas bolsonaristas, porque não fez nada para impedir que isso acontecesse. E ele está, sabe onde? Na Flórida, junto com o Jair Bolsonaro. O incrível que pareça. O Mauro Vieira, que é o ministro das relações, o ministro do Itamaraty, o chanceler, ele disse que o ataque à democracia do Brasil alcançou amplíssima repercussão no mundo. O chanceler declarou também que, se solicitado pelo Judiciário, o Itamaraty pode ajudar no processo de extradição de Anderson Torres, caso sua prisão seja decretada. O advogado, o Cacai, ele diz o seguinte, que o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, deve tomar providências imediatas contra o chefe da PM. A cena da PM protegendo os bolsonaristas rumo ao Parácio do Planalto é chocante, porque você tem aí a estrutura do Estado coordenando a tentativa de invasão, diz o jurista. Vídeos mostram terroristas bolsonaristas cercados pela polícia, internautas criticam moleza. Então, a polícia civil do DF confirma 170 prisões. O presidente cubano Miguel Dias Canel condena atos violentos e antidemocráticos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal brasileiro garantirá que terroristas bolsonaristas sejam exemplarmente punidos, diz nota de Rosa Weber, a presidente do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos, afirma nota da presidente do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, diz que terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia. Barroso diz que a justiça será feita. Terroristas bolsonaristas roubam também escultura de brecheré da Câmara dos Deputados, outras obras foram depredadas, a peça estava em um pedestal localizado na entrada do Salão Verde Câmara dos Deputados. Então, são várias notícias para você ver a situação, né? Então, o Paulo Pimenta diz o seguinte, que vamos trabalhar para restabelecer a normalidade e punir todas as pessoas envolvidas nos atos criminosos, diz o Paulo Pimenta. Vamos fazer os procedimentos para que todas as pessoas envolvidas nesse ato sejam devidamente identificadas e respondam pelos atos criminosos que cometeram, disse o ministro. E sobre o mundo, a acerração também do mundo. Não podemos ficar indiferentes com o que ocorre no Brasil de chefe de governo da Itália, mesmo sendo de direitos, Giorgia Meloni condenou os ataques à democracia no Brasil. Então, tem essa notícia aqui, que está no 247. O Ibanez chegou a pedir desculpa, né? O Ibanez está desmoralizado e será inestoravelmente processado, diz o Lênin Streck, porque ele foi leniente, né? O Ibanez vai ser afastado. Então, ele percebeu a gravidade da situação, faz um vídeo pedindo desculpa, né? Lula não aceita o pedido de desculpas de Ibanez, diz o jornalista, mas se Ibanez pediu desculpa diretamente ao novo presidente por não garantir segurança em Brasília. E o Lênin Streck, o jurista, ele disse o seguinte, né? Ibanez está desmoralizado e será inexoravelmente processado. Juristas, jurista elogiou o decreto assinado por Lula de intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Diante de toda situação, o governador do Distrito Federal, ele permitiu o secretário de Segurança, Luan de Santos, que faça a situação dos terroristas bolsonaristas, né? O bolsonarista, Luan de Santos, está nos Estados Unidos, né? Junto lá com o Bolsonaro. E essa aí é a situação. Então, olha, vamos fazer uma comparação seguinte. Quando teve aquele ataque lá no Capitólio, dos trampistas, né? Para impedir a posse do baile, tentando impedir a posse do baile, vimos que foi uma ação assim também coordenada, mas que a polícia agiu, inclusive, depois de tudo, mais de 900 pessoas foram presas. E agora, no Brasil, a gente tem exatamente um outro tipo de Capitólio. Essa é a situação. Então, é bom lembrar o seguinte, que esses atos são atos terroristas, financiados por empresários, eles precisam ser identificados por terroristas, financiados por pessoas da extrema direita, que são, na verdade, contrários à democracia. E isso tem uma organização no mundo todo, né? E está avançando cada vez mais. Nós temos uma demonstração muito clara, essa que teve no Capitólio, nos Estados Unidos, com a posse do Biden, e agora, no Brasil, com a posse do Lula, que os extremistas de direita não aceitam a vitória do presidente Lula e querem, a todo custo, a tomada do poder. E olha só, olha só, o Moro, ele se posiciona, ou seja, o Moro, se posiciona ao lado dos terroristas que vandalizaram a praça dos três poderes, ex-juiz suspeito, se colocou ao lado dos terroristas que tentaram promover um golpe de Estado no Brasil. Aí você vê o naipe do Sérgio Moro, que fez toda aquela palhaçada, prendendo o Nuno sem provas, para tirar da eleição de 2018, e agora a gente vê a posição do Moro. Essa notícia aqui, que está em 247, o ex-juiz suspeito e o senador Sérgio Moro foi-lhe às redes sociais para se mostrar ao lado dos terroristas bolsonaristas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O novo governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir o protesto e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta, o loteamento político e restrito de ministérios estatais, tudo em prol de uma misteriosa reconstrução sem qualquer rumo. Não é um bom começo, diz o ex-juiz pelo tweet. Ou seja, você tem aí uma demonstração, na verdade, de apoio aos terroristas. Três horas depois, Moro tweetou novamente. Protestos têm que ser passíveis. Invasões de prédios, públicos, depredações, não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave. Terroristas, eles chamam de invasores, tal, tal, aí, fazendo uma média. Pois é, isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.